Que é uma gracinha, Marília que bom que você voltou, que bom que está ligada de novo no Zap, um beijão pra você agora Flavinho Flavinho é contigo mesmo, já mandou carta pra cá? Já mandou? Você já mandou? Todo mundo já mandou da tua família? E você? Você já mandou sua cartinha pra cá? Já escreveu contando novidades pro Zap? Mandou sua foto, falou sal da sua cidade? Como? Não! Então anota o endereço e trata de mandar a carta pra cá Disney Channel Zapinzão, Avenida das Nações Unidas, número 12.551, décimo andar, Brooklyn, São Paulo, CEP 04578903 Vou cobrar, hein? Agora se você quiser você pode mandar um e-mail pra cá, pega o teclado de seu computador e tecle www.disney.com.br Clique Disney Channel Zapinzão, arraste até a interatividade, clique nos contatos e mande o seu recado, um grande abaixo E como diz o Robson, prêmios de montão é só no Zapinzão, prêmios de montão, então liga pra cá pra você ganhá-los É, o telefone 0800-888-9999 E agora nós vamos dar uma colher de chá pra você, sim, mais uma oportunidade de você decorar aquela pérola, aquela obra-prima que nós fizemos, né Rob? A gente arrasou, inclusive o mariozinho do Rob estava lindo, o de gozer Eu não precisava Um, dois, três, cá Vou cantar para vocês Uma música maluca nem parece português Você troca as vocais Ela fica muito louca, quero ver se sou capaz Vamos lá Vai começar Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro Muito legal! Nossa, da hora, cara Não, chuchu, beleza Maneiríssimo O quê? Nossa, fala sério Lá-lau Lá, lá-la-au Será lá lá Ó Tá aí a nossa vingosa, mas o chumbinho, hein? Não sei o chumbinho, eu sei que o programa tá chegando ao final E amanhã tem muito mais Zapizão! Piu O programa tá acabando, Piu Pelo amor de Deus, eu já tive que inventar que você tava numa reunião Você tá aí nesse piriri É duas horas, Piu Eu fiz o programa inteiro sozinho Alô, Piu Ah, Peu Cê tá bem? Peu, cê tá, cê tá Peu, Peu Deixa o Peu lá, deixa o Peu lá, por favor E aí, você beijinha